O portal AgroLink está presente na 24ª edição da AgriShow aqui em Ribeirão Preto. Aqui é uma região produtora de cana, uma grande região produtora da indústria canavieira. E esse ano a cana deve ter um aumento em sua produção. Por isso algumas empresas como a Continental Pneus vêm desenvolvendo soluções para esse segmento. Antônio, a gente tem uma linha nova de pneus sendo lançada na feira. Gostaria que você começasse contando para a gente quais as características dessa nova linha que a gente está vendo. Exatamente. Hoje a gente trouxe uma linha para expor aqui na AgriShow que já está disponível no mercado. É uma linha que a gente chama de confoco, a vocação dos produtos, o desenvolvimento do produto foi o segmento canavieiro. Então nós temos ele nas principais medidas, como no 27580 para a Aro 22,5, 29580 para a Aro 22,5 e também ele no Mi 100 R22. Esses pneus, o portfólio, a nossa proposta é abranger as principais medidas, ou seja, as principais necessidades das usinas, das frotas e dos motoristas. A gente está disponível também, ele também nas versões direcional e trativo. Tem alguma região mais favorecida para esse uso? Qual é o equipamento, qual é o veículo que ele é usado? Fala um pouco mais dessas características. Basicamente, a gente para desenvolver um produto como esse, a gente foca muito em robustez e resistência, principalmente usinas. Então a gente sabe que o interior do estado de São Paulo, nós temos também o Paraná, existem algumas aplicações no centro-oeste que fogem um pouco do canavieiro, mas ele é um pneu, vale ressaltar aqui e lembrar para o pessoal, é que é um pneu on-off-road, ou seja, ele é para segmento misto. Então, estradas pavimentadas e não pavimentadas. Com essa nossa geração de produtos que já está disponível no mercado, o nosso foco é aumentar a resistência e robustez, garantindo uma maior quilometragem. Ele tem uma das tecnologias, que é um termo em inglês, que é Triangle Belt, que são cintas reforçadas e a forma que ela é construída garante uma maior robustez e resistência, picotamentos a impactos laterais que são corriqueiros nesse segmento. Com câmera, sem câmera? Nós temos com câmera e sem câmera. Tem nas duas versões? Nas duas versões. E que avaliação dá para se fazer dele no mercado? Ele já está disponível, já está sendo vendido? Sim, nós já trabalhamos, vale ressaltar que o Agri Show quer safra, nas últimas duas safras nós já começamos a disponibilizar esses produtos para o mercado. A gente está concluindo agora o portfólio dessa linha, que chama HSC1+, e HDC1+, com o lançamento que a gente tem ainda esse mês do HDC1+, na versão 27580. Ele é um pneu trativo nessa medida. O produtor vem procurando bastante? Sim, exatamente. Vem aumentando essa demanda, a gente entendendo melhor o que o mercado precisa, entendendo a aplicação e operação dos clientes, essas particularidades, a gente acrescentou mais esse lançamento. Ok, obrigada. Obrigado. Elisa Malicheski, da Agri Show, para o portal AgroLink.